E ae galera, quem fala aqui é o Mr. McGainer e dessa vez eu vou continuar a nossa aventura no Gumbross Nós paramos no Wave 7, que eu me lembre foi o Wave 7 né, então vamos começar de lá Vou completar Vamos lá, play Vamos lá na primeira revolução Foi onde nós paramos, onde eu morri, se vocês se lembram né Eu não vou ler isso porque eu não sei ler nada em inglês, eu sou muito ruim em inglês E valendo, não, não está valendo, não está valendo, não está valendo, não está valendo Agora está valendo, vamos lá, matar esses bobos feios, que eu não quero falar palavrão Já começou difícil, já começou com vários me perseguindo E são aqueles que tiram as bolinhas mágicas, as bolinhas fofas mágicas Já está difícil, não comecei, meu Deus, eu estou ferrado Caraca, acabei de começar, já está difícil Vsf Level up Oh não Oh não, 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 não Eu odeio esse carinha Não morre Ah, meu amiguinho morreu de novo Olha a bola me seguindo Que show, cara Não acerta, não acerta Não acerta Morreu Estamos no Wave 8 Não, ainda não estamos, agora sim estamos Morre, morre Oh, cara Isso que eu fico nervoso, o cara morre e vive Isso é impossível Incorporou, né? Coisa esquisita Mesmo sendo jogo, eu não gosto Eu gosto de jogo que faz sentido Esse não é um deles Ai, meu Deus, tá difícil Vou ficar aqui tranquillex Relax, na verdade Caralho, ficou difícil Meu Deus, cara Caraca, como é que eu vou passar daqui? Vamos arriscar Bom, pelo jeito esse vídeo vai ser muito rápido Porque eu vou morrer, provavelmente agora Vai acabar daqui a pouco Porque todo vídeo de Gun Bros. eu acabo quando eu morro Então provavelmente ele vai acabar agora E não Passei Cagada Vamos explodir isso aqui Ah, não tem carinha aqui Explodiu Se você tem iPad Você não vai se arrepender em botar esse jogo Mas pra você botar o jogo Você precisa da conta alemã Americana ou argentina Mas não é a melhor A melhor é americana Tem acesso pra qualquer jogo Você pode baixar qualquer jogo que existe Pra iPad Ah, meu Deus Qualquer, qualquer mesmo Caraca, que sorte minha Eu não tô morrendo Tá, mas eu vou morrer agora Vou arriscar aqui Arrisquei, arrisquei E não morri Meu Deus, eu vou morrer Vou atrair os carinhas pra cá Vamos lá Eu achei que ia morrer agora Jesus Maria José Olha, eu fui pro 9 Foi pro 10, na verdade Eu fui pro 10 Sou muito foda Na moral Ele veio dano? Como assim? Olha, ela veio grandão Pra mim aquilo é um ogro Sabia? Sabia Nossa Cadê o ogro? Caraca, tem 3 ogros Meu Deus Ai, caraca Tá muito difícil Eu não vou conseguir passar dessa fase Eu vou morrer daqui a pouco Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca, olha isso Meu Deus Meu Deus Ai, caraca, são 4 Socorro Peque be Peque be Peque be Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Olha quanto carinha do mal Nossa Quanto carinha do mal Ai, Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, não tem saída Que bom Olha ele morto aqui com o charuto na boca Que show Um amiguinho morto Nossa Rídico Rídico Vou encarar Vou encarar Vou encarar Morri Pronto, galera Esse foi o vídeo de hoje Depois eu morri também, né E não tive nenhum wave perfeito Então eu acho que Realmente Estou triste Então, galera Quem fala aqui é o Mr. M. Gamer E até a próxima Valeu